Amigo no rádio Eu fui lá pra frente, tinha uma passarela A hora que eu tava voltando, se eu não me engano Uma fã, alguém colocou a bandeira do Brasil No palco ali, né? Bem original É, mas... Emocionou, né? Um milhão e meio de brasileiros ali Aí quando eu vi Eu falei, ah, não aguento mais Acho que um desabafo Na hora, assim Como tá acontecendo, né? Você viu, acho que de repente Muita gente queria falar aquilo, né? Então acho que foi legal Foi geral, assim